Fala pessoal, tudo beleza? André aqui e a gente vai testar o game CanScript, mas antes, se de alguma forma esse vídeo foi útil para você, deixe seu gostei, inscreva-se no canal, comente, compartilhe e ative o sininho para não perder novos vídeos gameplay. Lembrando que eu estou aqui para te mostrar os primeiros minutos dos jogos, para tu decidir se vale a pena. É tipo economizar o seu tempo e já saber se o game é do seu interesse. Mais informações sobre o jogo estão na descrição desse vídeo e bora descobrir se vale a pena jogar ou não. Novo jogo. Aqui a gente pode escolher dificuldade, soldado. Salvamentos ilimitados, checkpoint, checkpoint, sim. Alistar-se. Você poderá mudar essas configurações depois que um novo jogo for iniciado, sim. Carregando. Seu querido, loading. Vai ter abertura para nós? Um jogo de Jordan. Moshi, é isso? La defensa nacional. Pode entrar. Doze de julho de 1916. A grande guerra já dura quase dois anos. Que isso? Milhões de maridos, pais e filhos já foram mandados para o matadouro. Muitos mais se seguirão. O exército alemão tem atacado Verdun com artilharia desde o fim de fevereiro. O plano deles é sangrar a França ao ponto de polidez, mas ela ainda resiste. Essa será uma das batalhas mais longas e sangrentas de toda a guerra. Capítulo 1 Alguma barricada disputada 11 de julho de 1916. Querida mamãe, eu espero que você esteja melhor. Faz cerca de nove semanas que fomos estacionados em Verdun e é com muito alívio que eu finalmente posso escrever de volta para você. Eu sei que você tem pensado no PR. Fico feliz em dizer que ele está se recuperando completamente depois do ataque de gás. Ele agora está lutando no forte. Sou royal. Quanto a mim, ainda estou preso nessa miserável trincheira de suporte a algumas centenas de metros descendo a colina. Ainda não achei o relógio do papai. PR acha que deixou no velho armário dele no forte Vox. Quando os alemães nos atacaram lá. Tenho certeza de que vamos achá-lo logo. Temos lutado contra os alemães por causa desses velhos fortes há semanas. Eles trocaram de mãos muitas vezes nesses últimos meses. Para ser franco, eu não sei mais qual é o objetivo. Nossa atilaria está atrasada. Nossa água está envenenada. E nossos suprimentos estão acabando. As linhas telefônicas foram cortadas a tal ponto que não é mais possível repará-las. E as comunicações de comando têm sido terrivelmente lentas. Esta está tudo uma bagunça. Oh meu Deus. E agora? Mas amanhã vamos ser mandados para o sul para a nossa primeira folga em semanas. Muito necessário. Vai ser um alívio sentir água limpa na pele mais uma vez. Eu vou levar nós dois de volta para casa, mãe. Não se preocupe. Promessas feitas, promessas cumpridas. Vixe! Uma coisa explodiu aí, mano. Eles voltaram. Nosso querido Loading. É nóis. Interagir. Há mariposas voando ao redor da chama da lanterna. Eu preciso encontrar Pierre e chegar às linhas de frente. Ele provavelmente ainda está no Forte. Sou vile. Vou terminar de escrever a carta mais tarde. Só lixo. Não há nada de interessante aqui. Eu acho que a gente tem que... O objetivo aqui é olhar tudo, né? Tá. Ali já olhamos tudo. Entrar. Algumas portas foram trancadas por causa dos ataques inimigos à trincheira. Você precisa de uma chave. Opa! Eita! Tá caindo tudo aí, mano. Mess. Refeitório. Aqui dá pra gente sair, mas peraí. Vamos dar um... Ask. A gente tem um menu. Aqui tá ensinando algumas coisas aqui. Movimento. Se recarregar. Ok. Dá uma olhada aqui na... Ver se a gente consegue alguma coisa. Conseguimos cigarros. Cigarros. Há cerca de meia dúzia de pombos com reio amontoados no canto da gaiola. É você. Oi, Lu. Eu preciso transportar essas gaiolas descendo a trincheira. Ordens do comando. Encontro você mais tarde. Volte de segurança, amigo. Uniformes. Não dá pra gente passar aqui. Opa. Ficar lendo isso aqui, não? Não tem muito... Não tem muita necessidade, não. Ali é essa parte aqui, a saída. E... Trancada. Não tem nada. Eita! Povo que gosta de pitar, hein? Povo que gosta de pitar, mano. Tá. A gente já olhou tudo aqui. Eu acho, né? Então vamos sair. Manual de campo. Ah, tem uma historinha aqui. Quando estiver sobre o fogo, lembre-se dos básicos treinamentos de campo. Treinamento de campo aqui. Ok. Manual de campo acessou seus arquivos. Você pode acessar seus arquivos no inventário. E onde que é o inventário, cara? No tab, a gente tem um mapa. Isso são as portas. Esse aqui era meu quarto. As portas trancadas. Isso aqui eu acho que a gente andou tudo, né? Itens. Arquivos. Eu tenho uma foto aqui. É isso, hein? E opções. Tá. Como é que a gente sai? No ESC. Ah, pai, povo fuma, hein? Alguém deixou o equipamento aqui. Parece que ele partiu com pressa. Conversar com esse cidadão aqui. André... Oh, é eu. Que isso, hein? Os frites estão de volta a Solvail. Chará. É meu chará isso aí. Seu irmão? Ele subiu faz 20 minutos. Vejo você no front. Vamos mostrar àqueles desgraçados o que é o inferno. Eita, o cara tá brabo, hein? O cara tá putaço, mano. Isso aqui é aquelas portas, né? Que estão trancadas. Do lado de dentro. E se de alguma forma esse vídeo foi útil para você, deixe seu gostei, inscreva-se no canal, comente, compartilhe e ative o sininho para não perder novos vídeos gameplay. Soldado, onde você está? Eles estão preparando outro ataque ao forte. Eu sei que é chato ficar pedindo inscrição, gostei, essas coisas tudo aí. Mas se não pedir, né? Ninguém faz. Então, para as pessoas que acham chato aí, eu peço um milhão de desculpas. O que é isso aqui? O arame farpado aqui foi destruído, tornando essa trincheira mais suscetível a ataques. Se tivesse arame sobrando, eu poderia consertá-lo. É, acho que eu não tenho não, cara. Ih, rapaz. Ele sofreu um ataque com o gás noite passada. É melhor deixá-lo em paz. Nossa, tem uma galera aí que se foi. Não há outro lugar para colocá-los. Entrar. Correr. Ah, a gente pode esconder. Legal. O espaço, a gente dá um... Parece que ia entrar aqui. Tem uns lugares aqui que eu não fui ainda. Ah, vai... Eita. A galera machucada ali, mano. Ele não está respondendo. Eu não consigo passar por aqui. Podemos olhar o mapa. A parte aqui embaixo que eu não fui ainda. Vamos ver o que tem lá. Depois eu vou subir ali. Ah, ele cansa. Ele tem uma estamina ali, ó. Aqui, ó. Essa parte aqui eu não fui ainda. Ver se tem itens aqui para nós, né? Cuida a porta! Aqui é onde a gente descia. Ah, é trancado. Então, vamos continuar aqui naquela porta. De cima. Essa porta aqui. Até que ele é rápido, sem... É... Sem necessidade... Não tem muita necessidade de correr, né? O que é isso aqui? Aqui? Vamos nós de novo, André. Eu só... Só... Espera só um pouquinho. Eu que dei vontade de tossir aqui. Me desculpem. Vejo você no front. O que é isso? Não se sobrecarregue. Armazene seus equipamentos para vitória. Uma lâmpada fraca ao lado de um diário. Se você tivesse uma pastilha de tinta, poderia registrar seu progresso. Inventário. Ah, a gente pode guardar coisa aqui. É um depósito. Isso, tinta. Ah... A gente pode salvar o jogo aí, ó. A tinta. É isso aí. Lembra Resident Evil, né? É isso aí, mano. Lembra Resident Evil. Isso aqui, então, é um safe room, né? É isso aí. Quer dormir um pouco, soldado? Seu irmão, ele está subindo a linha. Você deveria estar lá com ele. Quer dormir não, cara? Que isso? É doido, né? Eita. Isso aqui é o quê? Tá trancado. Pegar a pá? Sim. Você pegou a pá da trincheira. Equipe armas e ferramentas na sua bolsa. Esteja sempre pronto para o combate. Então, peraí. Vamos. Pode... Atribuir. Um. Atribuzimos a um. Ah, eu aperto com o direito. Aperto com o direito e ele dá pancada, ó. Ok. Interessante. Interessante o game, mano. Mirar com a arma. Atacar-te. Ah, tem que mirar, não é? Tão simples assim não, mano. Isso aqui. Checkpoint alcançado. Vamos dar uma olhada no nosso mapa aqui. Ah, tem mais uma entrada ali. Peraí, vamos dar uma olhada nela. Tancado. Pegar atadura? Tancado assim, claro. Opa. E tem um cara ali que ele... Tá bem ruim, hein? Eita, nós. Vem, vem. O quê? O quê? Você me acertou? A gente pode lutear? Mas não pode, não. Só levei uma porrada ali, mano. Levei uma porradaço ali, ô louco. Parece que levou um golpe de pá no lado da cabeça. Então já era. Pierre? Ah, é o irmão dele. A cabeça dele está sangrando. E ele está inconsciente. Eu preciso movê-lo. Vá para a linha de frente. Tem que ter que conversar com o irmão dele? Vou levar um tiro se não chegar às linhas de frente. Eu vou voltar por você, irmão. O invasor da trincheira alemã. Parece que ele foi esfaqueado no peito. Rapaz, esse povo fuma para um caramba, velho. Ela é doida, é? Olha aí. Isso aí não quebra, não. Tem nada. Tem um aqui e outro aqui. Vamos nesse aqui primeiro olhar esses daqui. Opa, um rifle, ó. Aí sim, hein? Dois. Vamos um rifle agora, meu parceiro. Ah, sim, hein? Esse gerador está fornecendo energia para todo forte. Esse é o nosso último. Munição de rifle, claro. Munição de rifle. Se eu colocar o dois, agora eu tenho uma arma. E mira. Aí sim. A gente vai testar ela, com certeza. Mira e com firmeza destrua os botes. Eu sei lá o que é isso. Botes, botes. Trancado. Uai. Aí lascou. Onde que a gente vai agora? Dá mais uma volta aqui. Tá, não tem mais nada. O negócio aqui. Verificar. Atenção. Verifique suas armas antes de entrar em combate. Só entre em combate em espaços apertados se absolutamente necessário. É. Fala pra nós ali que a coisa é feia. E se de alguma forma esse vídeo foi útil para você, deixe seu gostei. Inscreva-se no canal. Comente, compartilhe e ative o sininho para não perder novos vídeos gameplay. Uai. Não tem saída do negócio. Opa. Quebrou tudo. Maluco aí, ó. Eita, nóis. Agora sim, parceiro. Agora sim. É bala. É bala. Munição. Pegamos mais dois de munição. Opa. Opa. Monomizar bala, né? Monomizamos bala, mano. Munição de rifle. Podia ter usado, né? Até que pegamos bastante munição ali. Já não pode morrer aqui, né? Porque o save tá lá embaixo, mano. Ah, tem um save aqui, ó. Conversar com esse maluco aí. Aí está você. Quando estiver lá fora, faça cada tiro valer. Vejo você do outro lado, meu amigo. Pegamos mais tinta. A lâmpada está fraca. Sim, pessoal, vamos. Fluido químico. Você pegou o fluido químico. Isso aqui é nosso baú, né? A gente pode guardar o depósito aqui. Fluido químico. Vou guardar esse fluido químico aqui. Não, vou deixar ele aí. Vai que precisa ali, né? Tá dura. Mais uma tá dura. Planos e documentos detalhados. Uma fatura ofensiva francesa. Cara, que joguinho muito legal, hein? Que jogo legal, mano. Que isso, mano. Pegamos uma munição de rifle. Eita, tá caindo tudo, mano. Esse tempo a gente dando a tossir que não para, velho. Vocês me desculpem aí. Mas eu pausei aqui, né? Soltei o som. Tirei o som aqui. Para a minha tosse. O cheiro de pólvora, cartucho, gastos e carne queimada está entrando pela janela. Vou conversar com esse maluco aqui. Não tem o que fazer. Soldado forte, Solvail, Solvail, está sob ataque. Se eles tomarem essa posição, estamos acabados. Vá para lá e defenda esse solo com a sua vida. O que você está esperando? Quer levar na cabeça? Mexa-se. É, se você sair da frente aí, cara. O cara está na frente ali. Está danando com a gente ali, mano. Ai, meu Deus. Olha a pegadinha, olha. Quebra a cabeça. Ai, meu Deus. Vou pegar o rifle. Unição. O que é aquilo ali, cara? Isso aqui eu acho que é explosivo, hein? Eita, nós está explodindo tudo aqui. Não dá para passar. Eita. Será que eu tirei esse cara na porrada? Não. Por la França. Acabou a munição. Ai. 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 Ah, os caras tem loot também, ó. Cai, cai, cai e tem deles também, mano. Tá feia aqui, mano. A coisa tá feia. Mudiu tudo aí. Eita, calma aí. Pegamos munição de rifle. Vai não, cara. Tá dura. Vamos descer aqui pra dar uma olhada aqui embaixo. Deixa eu dar uma olhada no mapa. É bem grande o lugar aqui. O lugar que a gente tem que vir é aqui, nesse lugar, né? Bom, eu acho que é. Mas vamos dar uma olhada aqui pra gente pegar itens. Munição de rifle. Ah, aqui a gente já passou. O cara saiu daqui. Tinha um carinha aqui, ó. Ele tava com a cabeça meia balofa. Aí ele saiu dali. O futuro dos nossos filhos depende dessa... Kit de primeiros concorros. Acabar com a dor do cara. Não teve jeito, não. Granada. Acabar com a dor do cara aqui. Já era, parceiro. Deixa eu usar aqui. Deixa eu usar o negócio aqui. Senão eu vou morrer. Tá feia a tosse, meus amigos. Ai, meu Deus. Aí, sai. Aí. Oito C aqui deu ruim total. Ó, o cara tá me atirando aqui, mano. Ó, o cara tá me atirando aqui. Ai, ai, ai. Nossa, velho. Tringue não é fácil, não, mano. Cara, vamos pegar aqui. Vamos usar um negócio aqui. Não para de vir em carinha, mano. Até mais a gente está na trincheira, né, cara? Vamos sair daqui, vamos... Fazer o seguinte aqui, quer ver? Oh! Ai, eu vou morrer. Caramba! É porque minha parla quebrou, né, mano? Eu vou morrer. Sai! Ai! Nossa! Meu Deus do céu! É, a gente já era. Nossa, carinha que não acaba mais ali, mano. Espingalha de repetição. Galera ali, não tem jeito nem de eu... Eu vou fazer um negócio aqui agora, vem. Eu vou ensinar vocês aqui agora, mano. Descer aqui, ó. Vou deixar eles virem aí. O que é isso? Ô, louco! O cara é de aço, mano. Ô, louco! Rapaz, o cara é de... Me chamei bala no cara. E nada, velho. O cara é de aço. Ô, louco! Quando acho que a gente volta, mano? A gente volta lá longe, cara. Pessoal, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais esse conferindo o game. E depois de assistir ao vídeo gameplay, deixe seu... Inscreva-se no canal, deixe seu gostei, comente, compartilhe e ative o sininho para não perder novos vídeos gameplays. Um grande abraço a todos. Até a próxima. Valeu. É nóis. Tamo junto. Tchau, tchau.